A bolete que te alise embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu tradição E ter a mãe do velho Pra te beijar do jeito que você Eu quero ser um pouquinho De acordar de vagarinho Te fazer sorrir Quero estar maciante Só desistir de Deus E entrar na intimidade De ter os seus segredos Quero ser a coisa certo A bebida preferível Pra você me lendo Eu vou viver muito melhor E não tenho oração De manhã e tarde e noite Não faço dieta Esse amor que alimenta Minha fantasia Sonho minha festa Minha alegria A bebida O cara do propaganda O que vai ter roupada cheia Muita calma Vai caixa Vai caixa Vai caixa Esse amor O que tem o que Vai caixa Não encosta na mesa Não encosta na mesa Vai derrubar Não éобщa Será que é unha Não PJ Ela vai caixa É mais É isso É isso ผão Não encosta na mesa É isso É isso É